Seu priminho Lucas, cadê ele? Ah, pensei que era. Aí pronto, então vamos lá, nós vamos fazer aqui a nossa aula de revisão. Pensei que era seu primo, mas tudo bem. Aí vamos aqui, olha pessoal, nós temos aí esse texto, esse texto vai ser sobre o ano novo chinês, certo? O ano novo chinês, o nosso ano, ano novo, começa em janeiro, primeiro de janeiro, dia internacional da paz. Já os chineses, não, os chineses é depois, eles começam em outro mês que a gente vai ver daqui a pouco, viu? Então, vamos ler aqui um pouquinho, prestar atenção. Olha, os chineses, eles começam o ano no primeiro dia do mês do calendário chinês, certo? Aqui ele está falando aqui, aí não tem nenhuma informação mais. Geralmente é em fevereiro, aqui tem essa informação. Para muitas famílias é um tempo de festa, de visitar os amigos, as famílias, o relacionamento. Mas no coração da cidade tem uma procissão muito bonita, uma procissão espetacular, certo? Ele está falando aqui no texto, tem uma procissão espetacular, certo? Lá do Rio Gares, as famílias chinesas, elas limpam suas casas para atrair, para tirar as coisas velhas da casa, né? Aí a má sorte, certo? E que eles estão, que começam a celebrar tudo de novo, a vida nova, né? Minha família e eu visitamos nossos pais no ano novo. E nós pegamos, fazemos bolinhos de arroz, chamado Niangaon, né? E é uma festa muito tradicional. Ela é feita, ela é muito, muito bonita. O vermelho é a cor das roupas e da celebração do ano novo, porque ele é associado com a felicidade, certo? Então esse é o texto. Aí começa aqui, ó, perguntando. Aí eu vou perguntar e vocês vão respondendo aí, viu? Segundo texto, o ano novo dos chineses se inicia em que mês? Março, abril, fevereiro, setembro ou maio? Fevereiro. Muito bem. Fevereiro, aqui, ó, respostinha bonitinha, certo? Aí, muito facinho o texto. Aí vamos agora para o segundo, a questão. Essa segunda questão, o texto, ele vai abordar o quê? O ano novo dos chineses, como acontece o Réveillon dos americanos, o modo de vida dos chineses durante todo o ano, como vivem os adolescentes chineses, ou relacionamento entre os parentes e amigos dos chineses. O ano novo dos chineses. Muito bem, o ano novo dos chineses, letra A, viu? Deixa eu ver aqui que todo mundo acertou, tá certo. Aí não tem ninguém que tá falando aqui. Ok? Então até agora vocês estão indo bem. Depois da celebração do ano novo. Antes da celebração. Before é antes, né? Before é depois. Depois da celebração do ano novo, os chineses fazem o quê? Eles limpam o quê? Sua vida, life's. Seu coração, hot. Seus quartos, bedroom, suas casas, houses, ou suas escolas, school? Letra A, deixa o quarto. Suas casas, viu? Então muito bem. Aí ainda, sobre o texto, qual é a expressão que significa má sorte? Lembra que boa sorte é good luck. Má sorte é bad luck, new year, the heart for many or my family. Bad luck. Bad luck, muito bem. Porque new year é ano novo, the heart é o coração, for many é para muitos, my family, minha família. Certo? Aí agora vem essa questãozinha aqui. As palavras today e tomorrow. É, yesterday, today, tomorrow. Today é hoje. O que é que vem antes de hoje? E tomorrow é o quê? Amanhã. Amanhã. Qual é a opção que tem essa resposta? Letra C. Letra C. Viu? Então muito facinho. Tá fácil, Estela? Certo. Certo. Muito bem. Maisa, tá fácil, Maisa? Certo. Aí vamos aqui agora para a próxima. A próxima. Certo. Deixa eu soltar um recado aqui. Deixa eu soltar um recado aqui. Eu vou coisar um recado. Eu vou coisar um recado. Eu vou coisar um recado. E... E... Porque tem mãe que... Tem menino que gosta de estar conversando besteira no... Pronto. Então... É... É... Deixa eu botar aqui. Só que o sexto ano ainda não me respondeu. Pronto. Aí vamos aqui. É... Para a próxima. Lembrai. Eu não quero ninguém passando print para ninguém. Certo? Quem não veio, não posso fazer nada que eu falei. Eu dei os avisos. É... Não quero ninguém dando print. Nem dando resposta para seu coleguinha. Porque se a diretora pegar, você dando resposta, ela vai achar que é cola. E vai anular o simulado. Então não passe colinha para seu amigo, nem para sua amiga. Viu? Nem seu coleguinha, nem sua coleguinha. Então não faça isso. Porque se você fizer, você vai estar prejudicando você mesmo. Certo? Então... Porque a diretora vai pegar e vai cancelar o simulado. E aí cancelando o simulado é um problema sério. Viu? Certo? Então eu não quero ninguém passando... Resposta para ninguém. Aí, ó... Essa revista aqui, ó... Qual é o nome dessa revista? É... Time Next Neymar Peléia Connect Brasil. Time. Muito bem. Certo? Deixa eu ver quem é que chegou aqui agora. Certo? Aí... Aqui é o nome da revistinha, né? Aqui é bem fácil. Certo? A expressão The Next Peléia se refere a quem? A Peléia, a revista Neymar, os jogadores brasileiros ou ao futebol? E aí? Quem é esse que está na capa? É Neymar, mas The Next Pelé... O que está passando é bem, então... Não. The Next Peléia quer dizer o próximo Pelé. Quer dizer o próximo Pelé. Então, ele está se referindo a quem? A... Neymar. Neymar. Viu? Então, aqui. Aí, vamos ler esse texto aqui. Certo? What is the happy now? O que é que está acontecendo agora? As temperaturas têm aumentado durante os últimos 30 anos e entre 2001 e 2010, uma década. Ela tem aumentado nessa década, se batendo recorde. É... Aí, deixa eu só tirar aqui. Aí, aqui, ó. A Terra, ela tem, então, tido essa elevação e as ondas de calor têm se tornado muito comum em alguns lugares, incluindo os Estados Unidos. Então, essas ondas de calor acontecem em várias regiões quando a temperatura é muito alta em muitos dias e noites seguidos. Certo? Então, vamos aqui. É um texto muito facinho também, que vocês sabem responder. A expressão, as ondas de calor estão se tornando mais comuns. Esse texto, qual é a frase que significa isso? Se você não sabe inglês, preste atenção. Aí, não sabe nadinha de inglês. Mas você vê uma palavrinha aqui, ó. Igualzinha. Comum. Certo? Comum. Então, qual é a palavrinha aqui que no último tem comum? Que é parecido com comum? É a letra D. Então, hit waves are become more in common. Certo? Então, aqui. Certo? Certo? Aí. É... Ok. Aí, a gente vai aqui, tudo direitinho aí. Certo? Então, nós vamos aqui... É direitinho. Só um instante. Aí, nós temos... É... Essa frase, né? Aí, segundo esse texto, que a gente leu lá em cima, sobre as temperaturas. É... As temperaturas diminuíram nos últimos 10 anos. As temperaturas aumentaram nos últimos 20 anos. As temperaturas aumentaram na última década. Ou as temperaturas mudaram comportamentos americanos. Ou as temperaturas permaneceram estáveis nos últimos 10 anos. E aí? Se você fosse marcar, qual seria a letra? Muito bem. A letra D. A letra D? Ah, jogador de futebol. Letra D? Não, não é letra D, não. Isto é a Estela. Ah, dá certo. É o quê? É a letra C. Muito bem. As temperaturas têm aumentado na última década. Viu? Então, aqui é a resposta correta. Certo? Por que as ondas de calor ocorrem em algumas regiões? Porque em 2010... 2001 a 2010 foi a década mais fria do mundo. Porque essas ondas de calor, elas são temperaturas que acontecem dias e noites seguidos. Letra B. Letra C. Por que essas regiões sofrem de desastres naturais? Ou a letra D. Porque essas ondas... Essas... A Terra está fazendo mutação de plantas. Qual seria a resposta de vocês? Letra B. Letra B. Muito bem. Então, é essa aí. Viu? Lembrar, já disse. Eu não quero ninguém tirando print. Nem passando para a coleguinha. Viu? Porque se Dona Daísa pegar e ver os prints, ela vai dizer que é cola. E se for cola, ela vai anular a prova como aconteceu com o português. Viu? Então, eu não quero ninguém pegando e fazendo isso. Certo? Ok? Aí, se você tirar print, fica para você. Não pode passar para nenhum colega. Se acontecer isso, eu digo que vocês pegaram e fizeram coisa errada. Aí, eu anulo e boto outra prova. Viu? Certo? Então, eu não quero ninguém passando print para ser ou ninguém. Quem quiser estar vindo à aula, está vindo agora. Não dê resposta nem para ser ou ninguém. Viu? Não dê resposta. Certo? Demora e não. Você tem o costume de ir no banheiro e passar horas lá para estar tomando banho. Certo? Então, pessoal. Deixa ele só voltar para a gente começar a revisão de português. Aí, eu vou dizer a vocês. Português, depois do simulado, eu vou passar uns três dias com vocês para a gente fazer as leituras do texto, dos textos que tem no livro, as interpretações. Então, mesmo a escola dizendo que não tem aula, a gente vai ter a aula porque eu tive esses problemas pessoais com a internet e outras coisas que eu estou sobrecarregado, como eu já falei. mas a gente vai pegar e vai fazer esses três dias de aula de português. Então, todo mundo, apesar de estar lá na aula, na aula já vai terminar. É, mas mesmo assim, eu vou dar os três dias de português, viu? Não vai estar de férias ainda, não. Tá certo? Aí, vai estar de férias ainda. É dia 13 de dezembro, a diretora vai reunir o oitavo e nono ano, para finalizar na escola. Para dar notas, para não sei o quê, para finalizar tudinho. Aí, o oitavo e nono ano. E a menina do... As duas meninas do sétimo vão se apresentar, para tocar violino para a gente, viu? Noite Feliz e a oração de São Francisco. Então, a gente vai lembrar. Vocês, dia 1, vai fazer o simulado. Aí, depois da outra semana, vão ser três dias de português. E no dia 13, vai ser o dia que vocês vão para a escola. E eu vou colocar isso no grupo também, certo? Vão ser três dias de português. E vocês vão para a finalização do ano letivo lá na escola, tá bom? Tudo certo? Entendido? Tá todo mundo entendido? Certo. Aí, não fique depois dizendo, eu não sei não, eu não sabia, não sei o quê. Porque primeiro eu estou gravando a aula, viu? Eu vou disponibilizar a aula lá no YouTube. Aí, para vocês revisarem, revisa, revisa, vê de novo, revisa até o dia do simulado. Não pode ficar sem revisar, não. Tá certo? Pronto. Deixa a Everton voltar para a gente dar continuidade a português. Português vai ser colocação pronominal e concordância verbal e nominal. Aí, eu vou falar aqui algumas coisas. Aí, eu espero que vocês entendam rapidinho. Não sei o que a gente faz. Só agora esperar a Everton chegar. Cadê a Everton, hein? Já chegou? Será que ele chegou? Meu Deus. Ele não chegou. Cadê a Everton, meu Deus? Quando ele vai para o banheiro, meu filho, quando ele diz que vai para o banheiro, ele demora demais. Ele vai no banheiro, demora que só. Ou eu acho que o banheiro dele é longe, né? Acho que é assim, é da casa dele até lá na praia. Espera aí ele chegar, para a gente dar continuidade. Porque a gente só pode dar continuidade se coisa. Eu vou aqui só rapidinho ver aqui o celular. Eu não vou sair, não, viu? Eu vou fazer um e-mail. Eu vou fazer um e-mail. Eu vou fazer um e-mail. Um e-mail. Só um minutinho Enquanto o Everton chega Voltou? Ah, ok Só um minutinho Só um minutinho Deixa eu botar aqui Botar no celular Só um minutinho Deixa eu falar aqui com minha irmã rapidinho Para a gente já conversar Bom, vamos lá Obrigado. Pronto, voltei. Vamos aqui para português. Rapidinho. Não vai demorar nada. Preste bastante atenção. Que eu vou fazer aqui. Olha. Português. Nós vamos estudar colocação pronominal. O que é isso, professor? É a colocação dos pronomes pessoais do caso oblíquo. Esses pronomes oblíquos são esses aqui. Mé, tê, ti, cê, si, oá, li, li, zois, as, nos e vois. Certo? A gente só vai trabalhar com esses aqui. Aí eu vou botar aqui. Eu botei três frases aqui. Já botei três frases. Uma frase aqui. Isso aqui. Certo? Tem três frases. Daqui a pouco eu vou para lá para baixo. Aí eu quero saber de vocês. Onde é que está o pronome aqui? Eu quero saber qual é o pronome. Não me derrube, cachorro. Nessa frase. Me. Muito bem. O me, ele é o pronome que está nessa frase. Certo? Vamos entender. Aí eu vou botar na prova um texto. Sete questões de interpretação de texto. E vou botar três questões de gramática. Tá bom? Assim, vou botar colocação pronominal e uma de concordância, regência verbal, concordância verbal. Então, aqui, o me, ele está aqui, nesses pronomes do caso oblíquo. Está aqui o me. Na segunda frase. Dê-me um real de pão. Cadê aqui o pronome? Mi de novo. Mi de novo. Certo? Então, conseguiu identificar o pronome. Aí, na terceira frase. Qual é o pronome aqui? Li. Li. Todo mundo conseguiu ver isso? Todo mundo conseguiu ver? Sim. Não tem... Está difícil enxergar ele, não, né? Não. Está não, né? Então, vamos lá. Continuando. Aí, eu tenho que identificar o verbo. Certo? O verbo. Não me derrube, cachorro. Cadê o verbo dessa frase? E aí? É derrube. É derrube. Muito bem, que é o verbo derrubar. Certo? Na frase. Dê-me um real de pão. Cadê o verbo? Dê. 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 É, do verbo dar. Certo? Na frase. Dir-lhei isso. Cadê o verbo? Dir-lhei. Direi, né? Tirando o li ali. É direi. Certo? É direi. Aqui, porque cortei o verbo e coloquei o pronome no meio. Quando o verbo... Todo mundo entendeu até agora? Sim. Deixa eu ver aqui. Todo mundo entendeu até agora? Esté, Estela. Certo. Aí, olha só. Quando eu pego e vejo que o pronome está na frente do verbo, ele está do lado esquerdo do verbo, ele é chamado antes do verbo. Aí, ele é chamado de próclise. Certo? Próclise. Ele está antes do verbo. Pró quer dizer antes, né? Eclise é verbo, né? Então, ele está antes do verbo. A ênclise quer dizer que ele está depois do verbo. Então, o verbo está aqui, o de, e o mi está depois dele, do lado direito. Então, ele é chamado de ênclise. Desliei isso, o verbo é direi, eu cortei o verbo no meio e coloquei o li, tá certo? Que aqui é a frase do português de Portugal, né? Que a gente vê. Então, é chamado de mesóclise, certo? Então, esses são os três tipos de colocação pronominal. Entendido até agora? Alguma dúvida? Todo mundo entendeu? Tem dúvida ou não? Sim. Tem dúvida? Não, 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 eu entendo. Tá certo. Aí, eu vou dar três exemplos aqui, certo? Aí, vocês vão me dizer se esses dois exemplos aqui é de colocação pronominal. Qual é o tipo de colocação pronominal? Então, vamos lá, né? Aqui, ó, tem vovó, me leva embora. Me leva embora, me leva embora, certo? Nós temos o pronome. Qual é o pronome? Não, o pronome. E o leva é o quê, Everton? É o? Verbo. Verbo. Verbo, muito bem. Aí, o leva é verbo. Então, se ele está antes do verbo, o pronome está antes do verbo. Essa colocação pronominal é chamada de ênclise, mesóclise ou próclise? Todo mundo concorda com ele, que é próclise? Todo mundo concorda? Oi? E aí, concorda ou não? É próclise ou não é? Próclise quer dizer o quê? Antes do verbo ou depois do verbo? Antes. Antes. Então, o verbo, ele está aqui e do lado esquerdo está o pronome. Então, é chamado de próclise. Então, aqui é uma próclise, certo? Agora, vamos para cá. Nessa segunda frase. Nessa segunda frase. Enterravam-se no cemitério. Aí, aqui nós temos o... Nós temos uma colocação pronominal. Cadê o verbo daqui? É qual? Deve ser ou não. Oi? Eu estou em dúvida em si. Ou não? Não. Eu quero saber o verbo. Primeiro, a gente tem que achar o verbo, Natália. Enterravam. Muito bem. Aqui é o verbo enterravam. E o pronome está onde? Qual é o pronome aqui? É o pronome si. Todo mundo concorda, né? Aqui, o pronome si. Aqui, está aqui. Certo? Olha ele aqui. Tá bom? Aí, esse depois do verbo. Ele é chamado de próclise, ênclise ou mesóclise? Ênclise. Muito bem. Ele é chamado de ênclise. Certo? Então, esse aqui. Em relação a essa frase aqui, de regência, concordância, eu digo, agradeço ao pai o jogo de aventura, agradeço ao pai o jogo de aventura, agradeço ao pai o jogo de aventura, ou todas as respostas? Agradeço ao pai. Muito bem. Letra B. Agradeço ao pai. Certo? Então, tem alguma dúvida? Sim, porque quem agradece, agradece a alguém. Tá certo? Então, aí, agradeço ao pai, porque quem agradece, agradece a alguém. Tá certo? Alguma dúvida? Tá fácil? Não. Tá entendido? Sim. Pronto. Não é pra tirar print e passar pro seu colega. Certo? Não é pra passar, não é pra tirar print e passar pro seu colega. Tá proibido tirar print e passar pro seu colega. Tá certo? Está proibido. Porque se a diretora pegar e ela pegar o print e dizer que vocês printaram aí pra ir ser fila e tudo mais, aí vai ser anulada a prova e eu vou fazer outra prova. Certo? E aí, vocês sabem que prejudica todo o andamento das coisas. Então, por favor, não tire print e... É a mesma coisa. Aqui você já estudou concordância verbal e nominal, viu, Estela? Certo? Quando eu usei aqui, é só essa questão mesmo, viu? Assim, só uma questão de concordância nominal e verbal. Quando eu digo agradeço ao pai, eu tô fazendo a concordância nominal e verbal ao mesmo tempo, viu? Tá certo? É. Ok. Então, eu não quero que tire print e eu não quero que passe pra seu coleguinha. Se seu coleguinha pedir, morrer de pedir, resista à tentação, não passe pra ninguém. Tá bom? Se ele quisesse, ele tava aqui. Se a diretora pegar e... Pegar e... Pegar seu print, aí vai ser um problema seríssimo, viu? Porque ela vai achar que é a fila e vai cancelar as provas todinha, viu? Aí vocês vão... Vai estar um abacaxi. Entendido? Entendido, seu Luiz Vitor? Luiz Vitor tá na aula? Luiz Vitor? Luiz Vitor? Entendido, Alain? Darlan? Você entendeu, seu Luiz Vitor, que não é pra tirar print e passar pra seus colegas? Certo. Eu não quero... Não quero erro dessa vez, não, viu? Vou passar desde o início. Sobre o ano novo. O ano novo chinês. Certo? É esse aí. Espera só um instante. Deixa eu pôr o passar. O ano novo chinês. Tá aí. Certo? E tudo mais. E o restante. Aí o texto aborda o ano novo chinês. Eles limpam as casas. O mês é de fevereiro. A má sorte quer dizer bad look. Yesterday, today e tomorrow são advérbios de tempo. Certo? Sobre a revista Time. A revista fala sobre Neymar. The next Pelé. Certo? E sobre as ondas de calor. Aí nós temos aqui que elas são ondas que estão sendo bem comuns hoje. Certo? Que a temperatura está aumentando na última década. E que a região, assim, ela é de ondas de calor. Elas são aquelas que são temperaturas que elas são bem altas durante o dia e durante a noite. Tá bom? Aí nós falamos sobre colocação pronominal. Colocação pronominal. Ela tem a próclise, quando o pronome é antes do verbo. A ênclise, quando o pronome é depois do verbo. E a mesóclise, quando o pronome é no meio do verbo. Depois do simulado, eu vou ter três dias de aula de português com vocês. Então, desculpa. Então, mesmo vocês tendo feito o simulado, está quase de férias. Eu vou ter três dias de português com vocês para eu finalizar as interpretações de aula. As interpretações de texto. Só um minutinho. As interpretações de texto de português. Tá certo? Oi? Essa aula não está sendo gravada não, né, professor? Tá. Eu estou gravando e vou lançar lá como aula de revisão. Você revisa, avisa, revisa, trevisa, tataravisa, viu? Para pegar e revisar para o simulado. Mas por quê? Mas por quê o quê, Natália? Eu não entendi. O que foi, Natália? Eu estou cheio de desculpa. É porque se você não fez um vídeo no YouTube, aí já vou de baixo. O povo é pelo que fez, mesmo quem não fez. É, mas aí... É... Não, vão ser três dias de aula. Para a gente finalizar o livro de português. Com as interpretações de texto que são grandes. Então, são três dias de aula depois de simulado. Depois de simulado, vão ser três dias de aula. Vou ver o horário com o nono e com o oitavo. Para a gente ter a aula nesses três dias. Para a gente finalizar as interpretações de texto do livro. E os exercícios. Certo? Essa aula está sendo gravada. Eu vou deixar lá. Não é para avisar ninguém. Certo? Quem quiser, se tinha estado aqui. Que eu já tinha avisado. Eu avisei isso aqui desde ontem. Que a aula ia ser hoje. Aí vocês peguem. Vocês já sabem que está lá. Revisa. Visa. E faz. E de novo. Se não entender, faz de novo. Visa. Veja todo o exercício aí. Certo? Para estudar. Tá bom? Então, eu disse que aqui a colocação pronominal. Ela é uma próclise. Porque o pronome está antes do verbo. Aqui é uma ênclise. Porque o pronome está depois do verbo. E a regência verbal, concordância verbal, é aqui. A gente vai estudando e sabe qual é a correta. Alguma dúvida? Alguma dúvida? Não. Todo mundo está com... Está tudo ok. Maisa tem dúvida? Não. Luiz Vitor, você está com dúvida? Luiz Vitor? Luiz Vitor não está na aula não, meu Deus. Luiz Vitor? Oi. Você não está na aula não, é? Luiz Vitor? E eu chamando, chamando e tu não responde. Por quê? Está respondendo agora. Então, já sabe. Não coloca... Eu estou escutando agora. Mas eu estou chamando, faz tempo. Viu? Então, não printe nada. Não dê os printes para ninguém. Viu? Darlan, entendeu, Darlan? Não é escutando não, é escutando. Escreva direitinho aí, viu? Não é escutando não, é escutando. Dó. Se eu escrever assim, eu... Certo. Eu pego e tiro o ponto. Aí parece que vai ter redação também, viu? Pronto. Então, ninguém tem dúvida. Não façam sprint. Não passe para ninguém. Porque se a diretora pegar e anular a prova, aí o chicote... Vocês sabem que é nas minhas costas, viu? Certo? Então, boa tarde. Tchau, vocês. Até a próxima aula. Tchau. Pode sair. Tchau. Revise, viu? Vamos revisar. Oi, Natália. Oi? Na próxima aula, depois do simulado, vai ter aula de português.